Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicholas e o assunto do vídeo de hoje é... Qualis. Vamos falar dos treinos classificatórios mais emocionantes neste século na Fórmula 1. Qualis com chuva, a maioria aliás, com pista seca, com formatos diferentes, enfim, tá bem legal. Mas antes, alguns critérios. Tem que ser Qualis emocionantes no geral. E não só performances incríveis de pilotos do Quali. Tem que ser ele como um todo. Inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal das polis mais lendárias da Fórmula 1. É só clicar no card. De resto, vai ser minha opinião e meu gosto mesmo. Não tem muito o que falar. Então vai ter muito treino classificatório que vai ficar de fora, cara. Muito mesmo. E como esse vídeo é sobre esse século, menções para o GP da Europa de 97. Aquele que o Schumacher, Villeneuve e Frentzen fizeram ao mesmo tempo. E é o GP da Áustria de 98, que teve um final espetacular e terminou com o poli do Fisichella. Essas foram do outro século, então só tô mencionando aqui os que veio na cabeça. Mas é isso, então sem mais enrolações, bora para o vídeo. Começamos aqui com um completamente maluco. O GP da Inglaterra de 2004 com formato de volta única. De 2003 a 2005. Com exceção de 6 corridas de 2005 com agregado. Essa gente inventa cada coisa. A Fórmula 1 usava um sistema de volta única, onde ia um piloto de cada vez, dava uma volta só e isso definiria o grid. Só que tinha uma parada. Tinha um treino na sexta que definia a ordem de ida para a pista no sábado. E no GP da Inglaterra de 2004 isso virou uma loucura. Por quê? Porque havia a previsão de chuva no sábado. Mais precisamente para a parte final do treino. Ou seja, quem fosse o mais rápido na sexta abriria a volta por último no sábado e corria o risco de pegar a chuva. Aí meu irmão, na sexta vimos a maior performance de sabotagem que vocês podem imaginar. Todo mundo tava querendo fazer volta lenta de propósito para poder ir pra pista primeiro. O Schumacher inclusive rodou de propósito. Sim, ele fez isso. Só que adivinha? Se deram mal porque não teve chuva no sábado. Com isso o polio foi Kimi Raikkonen que foi um dos últimos a abrir e volta. Com o Schumacher em segundo e banto em terceiro que foi o mais rápido na sexta. Ou seja, ele não tirou pé. Com exceção das Ferraris que não se sabotou na sexta se deu muito bem. Mas antes eu quero fazer aqui uma menção aos qualies do GP da Austrália de 2005. Esse no formato de agregado. E Japão do mesmo ano com esse mesmo formato onde a chuva foi piorando e bagunçou o grid todo. Assim, muito louco. Acho que muitos de vocês conhecem a história do GP da Itália de 2008. Se não conhecem, olha o card aqui passando. O fim de semana inteiro em Monza foi com muita chuva. E o sábado não foi diferente. O que resultou num dos treinos classificatórios mais aleatórios de todos os tempos. Era um toro do começo ao fim. Todos com dificuldades e aí apareceram as surpresas. No Q2, Robert Kubica, Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton ficaram fora no Q2. No Q2. Somente três dos quatro que brigavam pelo título. Só. E o massa passou na bacia das almas para o Q3. Foi o cemitério de elefantes desse Q2. E no Q3, simplesmente Sebastian Vettel de Toro Rosso cravou a sua primeira pole da carreira e a primeira da equipe. Com Kovalainen na P2, Weber na P3, Burdé na P4 e Rosberg na P5. Só a Zebra. O único normal ali era o Kovalainen de McLaren e mesmo assim não era a figurinha caribada. Um dos quales mais espetaculares dos anos 2000 que terminou com uma Toro Rosso na pole. Quem viu, viu e não se esquece. O quale do GP do Brasil de 2009. Que treino fantástico. No dia 17 de outubro de 2009 caiu o verdadeiro pé d'água em Interlagos. E aí o caos estava feito. Os incidentes foram acontecendo a ronda. O primeiro com essa bandeira vermelha de Giancarlo Fisichella. Do nada, Luciano Huck na cabine da Globo como comentarista. Beleza? Loucura, loucura, loucura. Aí teve Hamilton escapando, Grosjean escapando. E no Q1 já ficaram de fora Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Olha só. No Q2, bandeira vermelha de Liuzzi. E o qualio foi interminável que durou ali quase 3 horas. Caramba, 2 horas e 45. Por conta das longas paralisações antes do Q2 e após a vermelha de Liuzzi. E na segunda parte do treino, o líder do campeonato, Jason Button, estava fora. Cara, era uma loteria. No Q3, pela primeira vez na história, 9 equipes diferentes participariam dessa parte do treino. E foi um baita Q3. Marco Eber e Rubens Barrichello duelaram pela pole, um duelo histórico. Que terminou com uma primeira posição sensacional de Rubinho. E quem não vibrou nesse dia é maluco. Que dia maravilhoso. Pena que o domingo não terminou bem. Foi um Sr. Qualy, um dos melhores que a Fórmula 1 já viu. Com imprevisibilidade e emoção do começo ao fim. Assistam se vocês não assistiram. No ano seguinte, novamente tivemos um GP do Brasil com treino classificatório top. E adivinha? Com chuva de novo. E aí vocês sabem, treino com chuva é aquela loucura. Todo mundo com risco o tempo todo, troca de posições a todo momento. E no Q2 tivemos o Massa passando novamente na bacia das almas e eliminando o Justin Button. Que ainda tinha chances remotas de título. Só que no Q3 veio aquilo que vocês estão esperando. A terceira parte começou com pneus intermediários. Mas na metade todo mundo trocou para Slicks. E nisso apareceu um cidadão chamado Nico Huckaberg e desbancou a todos. Ele de Williams foi lá e fez o primeiro tempo. Mas o Hamilton tirou, a Lousa pegou depois, mas no fim ele pegou a P1 novamente. E ainda melhorou na bandeirada com 1.1 de vantagem para o segundo que era Sebastian Vettel. Todo mundo lutando pelo título e ele lá de intruso para pegar sua única pole na F1. Uma das maiores zebras em qualies com uma Williams que era equipe de meio de pelotão. Uau! E antes de passar para a próxima, a menção aqui é o GP da Malásia de 2010. Que foi outro pole maravilhoso daquele ano. Com Ferraris e McLaren ficando fora no Q1 e no Q2. Muita loucura. 2012 foi um ano magnífico. Alonso fez um baita ano e o treino classificatório em Silverstone foi o grande capítulo do espanhol em 2012. No sábado de GP da Inglaterra, uma chuva cair em Silverstone que iria ficar pior. No Q1 já tivemos surpresa, Jensen Button dentro de casa ficou fora. Mas tu não gosta de chuva em qualies mesmo hein Button. No Q2 todos de pneu de chuva extrema e o drama gigante. Principalmente para Alonso que quase bateu na reta do hangar e só passou para o Q3 no estouro do cronômetro. Fora que o qualies foi interrompido na metade por 92 minutos com Alonso naquele momento fora. O Q3 foi com uma pista um pouco melhor já de intermediários. E aí a briga pela pole foi entre Weber e Alonso. O australiano pegou a P1 no fim, mas Alonso superou ele e cravou a primeira pole do ano. Esse foi um treino espetacular do começo ao fim, faltou falar de bastante coisa. Mas foi um sábado dramático ao extremo em Silverstone. Rapaz, SPA sempre dá bons treinos classificatórios, em 2013 não foi diferente. E mais uma vez, chuva no treino, que em SPA vai e volta com uma beleza. Nuvens negras carregadas aqui significa chuva. Não me diga. E no Q1 foi assim, começo de intermediários. Mas com 5 para o fim, as Marussias e Keiterhan decidiram arriscar colocar os pneus slicks. E deu muito certo. Jules Bianchi e Max Chilton passaram para o Q2. E o Vandergaard foi o terceiro. O Vandergaard de Keiterhan foi o terceiro. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. O Q2 foi normal, com pista seca. Só que o Q3... Ah, o Q3... Todos foram para a pista de pneus slicks, mas a pista estava muito molhada. Porém, teve um que saiu já de intermediários. Pou de resta. O Escocês fez o primeiro tempo. Massa, que saiu logo depois, fez o segundo. E com a chuva piorando, parecia que a da pole da Força Índia, uma zebraça. Só que no fim, a pista melhorou. A justiça é muito injusta, né, Rogerinho? Primeiro, o Rosberg tirou a P1 de de resta. E no estouro do cronômetro, Weber pegou a pole, depois veio o Vettel e Hamilton tomou dele no final sensacional em Spa. Um quali maravilhoso na Bélgica, maravilhoso, com Q1 e Q3 insanos. Caras, eu tenho minhas dúvidas, mas eu acho que o treino classificatório do GP da Inglaterra de 2014 é o gold dos qualis. Junto com o Brasil 2009, esses dois aí, ó, golds. E novamente a chuva deu as caras. O Q1 foi a mesma coisa de Spa, todo mundo começando com intermediários. E depois o pessoal foi de seco. E nisso, a Williams e a Ferrari fizeram burrada e os carros de ambas as equipes ficaram no Q1. Pô, cara, de novo, cara! Isso mesmo, Williams e Ferrari fora no Q1. No Q2, a chuva voltou e mais imprevisibilidade. Onde as marúcias fizeram sua graça, o Bianchi chegou a CP1. Pena que eles ficaram de fora mesmo assim. Inclusive no Q1 tivemos esse momento maravilhoso de dobradinha na marúcia. Tirem print disso aí que isso é histórico. E aí no Q3 as condições eram pra slicks, mas a chuva foi piorando. Mas deu tempo do Hamilton gravar o primeiro tempo e parecia que ele seria o pole. Mas um pessoal decidiu sair no fim e deu bom. Até o segundo setor parecia que não ia dar. Até o Sérgio Maurício chegou a zicar a transmissão da Globo. Me parece que esse tempo do Hamilton já é o tempo da pole position. Ninguém vai conseguir aí bater esse tempo. É o tempo da pole position. Hamilton, portanto, conquistando mais uma pole position. Mas aí depois veio a sequência. Hulkenberg P1, Vettel P1 e por fim Rosberg pole position. Isso fora Button em terceiro e Magnussen em quinto. O Hamilton foi de pole para sexto em questão de segundos. Um dos treinos mais fantásticos da história no Q1, no Q2 e no Q3. Todas as sessões foram fantásticas. Que quale. 2021 foi um ano de grandes treinos classificatórios. Vai ter uns que eu não decidi colocar aqui. Como os do GP de Mônaco, do Azerbaijão, da Bélgica e até mesmo o Jeddah. Mas decidi falar do GP de Emília Romanha e da Rússia e começamos com o Imola. Que já começou com surpresas. Latifi e Russell passaram para o Q2 com o Latifi na frente do Russell. É impossível. Saz de Ferrari ficou no Q2 junto de Alonso e Vettel. E o Q3, a parte final, começou com o Hamilton provisoriamente na pole. Mas a emoção ficou para a parte final. O Hamilton foi lá e não melhorou o seu tempo. Mas o Norris vinha com dois setores roxos. Dois. Olha o bicho vindo, moleque. E fez a P2 a 43 milésimos de Hamilton. Pena que a volta foi deletada. Aí é complicado, né cara? Então veio a Sede Bulls. Pérez P2 a 35 milésimos de Hamilton. Verstappen P3 a 87 milésimos. O top 3 foi separado por menos de um décimo. Com isso, o Hamilton pegou a pônei. Um final emocionante com o Direto a 4 brigando pela pole. Sendo de três equipes diferentes. Dois. 2021 foi de fato fantástico. Seguimos em 2021. E como eu falei antes, vamos para a Soschi. Que teve o Q3, ó. Magnifica. Com chuva, pista molhada. O treino teve aquele roteiro típico. Mas os resultados no Q1 e no Q2 não foram tão surpreendentes. Tirando o Russell no Q3. Com o Direto a Leclerc e Verstappen propositalmente sendo eliminados por troca de componentes. Só que o Q3 foi o caos. O começo foi ainda com intermediários. Com as Mercedes sendo amplamente favoritas. Mas no meio do Q3, George Russell decidiu ser maluco e colocou os slicks. E deu certo. Os tempos de Russell foram melhorando. E aí todo mundo decidiu colocar slicks. Incluindo a Mercedes. Mas o Hamilton bateu na entrada do pitch e atrasou a parada dele e do Bottas. Tirando a chance de pole. E aí nisso, pá, Sainz P1. Pá, Norris na pole. E pá, Russell P3. Sim, esse foi o resultado do treino classificatório. Norris de McLaren, Sainz de Ferrari e Russell de Williams no top 3. Hamilton ainda por cima rodou e estava concluído nos quales mais dramáticos dos últimos anos. E agora 1 de 2023, que é uma temporada que tá tendo quales melhores que as corridas, né? Vai entender. Enquanto a pipocada do Dortmund ia rolando. Mônaco era palco de um dos melhores quales com pista seca dos últimos anos e da história. Que já começou com o Pérez, o vice-líder do campeonato, batendo no Q1. E sempre tem aquela complicação de Mônaco, de carros, de equipes grandes, sofrendo a passar do Q1 e do Q2. Onde o Stroll de Aston Martin ficou no Q2, inclusive. Só que a cereja do bolo foi o Q3. Verstappen era o pole provisório, mas no fim foi uma doideira. Primeiro, Esteban Ocon pegou a P1. O Ocon. Aí logo depois, Leclerc primeiro. E logo depois também, Alonso pole position. Era a festa na Stomart e poderia ser pole do Alonso, mas vinha Verstappen. Tá sentindo o barco do Leão? Ele passou no setor 2 acima, já tinha até gente cravando que ele não ia pegar pole. Mas o Super Max fez o setor 3 voador e conquistou a pole position por 84 milésimos. Um final insano, insano no qual ele parei a história da Fórmula 1. Que baita treino para fechar essa lista. E é isso galera, essa foi mais uma lista aqui no canal. Se vocês acham que faltou alguma, inclusive deve ter faltado muitas, coloque aqui nos comentários. Digam também qual é o pole favorito de vocês, quero saber também. Concorde, discorde, sempre com respeito. E essa lista foi longa, hein cara. 10 quares. E é isso galera, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações, clique no gostei e vai espalhando esse vídeo com a galera que eu acho que tá legal. Não se esqueçam de seguir no Instagram, arroba Primeira Fila F1 e de entrar no nosso vídeo no Discord. Se inscrevam onde? Na descrição. E mandem também sugestões aqui nos comentários, né. Espaço tá aberto pra gente mandar à vontade. E é isso galera, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. E falou! E falou!